Eu creio que as coisinhas que eu vou passar agora para vocês aqui, vocês já conhecem, mas eu vou assim mesmo passar, que é para tornar a minha explicação redonda, eu vou começar então por dois pequenos vídeos e depois eu vou apresentar duas fotos e nós vamos conversar sobre isso. Os dois vídeos que eu vou apresentar são sobre este homem que resolveu substituir o demônio na Terra e escolheu o Brasil para ficar. Todo mundo achando que o demônio estava nos Estados Unidos, vestido de sei lá do que, naquela coisa meio laranja, mas sobrou aqui um demônio que nós precisamos extirpar. E ontem ele fez duas provocações aí um tanto que indigestas que eu vou passar aqui para vocês. Logo em seguida eu volto e a gente conversa. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa. Estão vendo isso? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Eu vou ficar aqui para vocês ficarem vendo. É legal. Onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Chega de frescura e de mimimi? Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Bem, fica aí, é isso. Onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Vocês são corajosos do time do Bolsonaro, os corajosos? Bem, esse rapaz aí, que está buscando ficar com... Ele quer, ele está pedindo para deixar a presidência aí ser preso, né? Ou coisa pior. Ou talvez ele esteja pedindo para que alguém solte o Adélio, né? E o pessoal ensine o Adélio a virar a faca, né? Só pode ser isso. Ele está pedindo. Bom, vejam só. O que nós temos aí? Nós temos um presidente que ontem, ontem, foi denunciado na imprensa, como quem empurrou a cloroquina, que não é um remédio falso, ele é um veneno, para a goela abaixo da população brasileira. Usou todo o poder de convencimento dele próprio em relação à base e usou quatro ministérios para forçar o consumo de cloroquina, para criar demanda e, criando demanda, pudesse fazer com que o exército fizesse a cloroquina, enquanto o dinheiro para fazer não ia para o exército, porque o exército gastou o dinheiro que já tinha. foi para uma companhia privada desta moça aqui, esta aqui. Gostaram? Vejam, você toma vacina, você pode virar jacaré? Não, você toma cloroquina, você pode virar isso, tá? Bem, olha só, essa moça é dona, a proprietária, diretora e proprietária da companhia dos avós, junto com o pai dela, da Apsen Farmacêutica, para quem Bolsonaro tinha dívida de campanha. Então, eles receberam aí do BNDES um dinheiro para que a empresa crescesse, ela já é a maior do mundo na produção de cloroquina, para que a empresa crescesse, o dinheiro são 153 milhões, e isso se justificou na política de produção da cloroquina no Brasil, embora a própria cloroquina já tivesse sido produzida pelo exército. Então, são três corrupções juntos, não é? A do exército, a do BNDES, e a do próprio Bolsonaro, usando todo esse aparato para pagar dívida de campanha, mas tudo isso seria corrupção normal. Mas ela vem com pitada de ódio e de crime, de assassinato, qual? A cloroquina, ela provoca a morte de quem está com Covid. Ela não é neutra. Então, Bolsonaro, além de tudo, é um genocida confesso e intencional. Ele sabia de tudo isso e fez de propósito. Bom, diante disso, a reação dele, a reação dele, e também, ali, calçado no centrão, foi a de que agora ele virou macho, porque agora ele acha que o impeachment não vai sair. E ele tem motivos para dizer isso. Por quê? Porque o Lula, que se diz líder, o Lula se diz líder de um tal de PT, ele lança o Haddad, mas ele continua o candidato. Ele disse, contra o Haddad, que não dá tempo de fazer o impeachment. Então, de novo, o PT traindo a população. Traiu em 2013, agora trai agora também. É só servir para isso. Ciro, impeachment, ninguém fica fazendo live com pessoas que não têm nada a ver. Daqui a pouco está no programa do Bagulho Bochecha também, com aquela pança. O Bônus não tem voz. Tem um partido pequeno, é um cara, né? E é um cara com dificuldade de entender as coisas também. Não é um cara de... A cabecinha dele é meio durinha, né? Demora para ele. Então, ficamos aí com quem? Parece que a única pessoa que tomou uma atitude decente, atualmente, dentro da força que tem também, que não tem muito, é o Dino, que interpelou o Bolsonaro no STF pelas mentiras do Bolsonaro. Manuela vai ver que está em alguma passeata feminista, porque também não faz nada na vida. Mas esse pessoal recebe, viu? Esse pessoal da esquerda toda, todos eles recebem. Todos eles têm algum dinheiro que veio da política. Tirando o Ciro, que não tem dinheiro vindo da política, até o Lula tem. Porque ninguém paga de advogado com dinheiro próprio, no montante que foi. Então, esse pessoal está ali. Eles apostam na democracia representativa. Eles abandonaram o projeto de 1980, da democracia participativa. Então, a democracia representativa é a eleição. O cara fica sentado, esperando o governo se desgastar, o povo morrer, recebendo o salário, para depois, quando chega a época da eleição, ele bater na sua casa e falar, eu sou seu líder, viu? Eu sou seu líder. Aí você fala, não, você não é meu líder. Sabe o que ele fala? Ah, então você vai votar no Mandetta, no Dória? Ainda por cima, ele taca na cara isso para você. Porque ele sabe que você não vai ter coragem de fazer isso. Então, ainda por cima, depois chantageia, você. Então, essa é a nossa esquerda. Isso não serve para nós. Isso não serve. Por que que não dá tempo? Tem que dar tempo de tirar. E agora eu vou ser claro para você por que é que tem que dar tempo de tirar. Por conta dessas duas notícias que vêm agora. Primeiro esta, aqui. Olhem só nessa aqui. Essa notícia diz o quê? Diz que a nova cepa da Inglaterra já foi estudada. Ela é oito vezes mais contagiosa. No mínimo. E por conta disso, ela continua tendo uma letalidade alta, inclusive para baixo da faixa dos 50 anos. Olha só o perigo. Esta variante inglesa é do mesmo naipe que a variante brasileira. Então, nós não precisamos importar. Nós já temos. Não se sabe se a vacina é mesmo eficaz contra ela. E ela já está reinfectando pessoas no Brasil. Caso de Minas. Então, o problema é que as coisas podem se agravar. Tendem a se agravar. Dois cientistas que eu ouvi também me disseram isso. E um deles, que eu não ouvi, eu ouvi pela imprensa nesse caso. Dois eu ouvi em particular. Mas um deles que eu ouvi pela imprensa é o Nicolás. Que põe esta manchete aí que vocês estão vendo. Está vendo? Então, ele está prevendo uma situação de caos mesmo. E todas as vezes que os homens de ciência falaram em caos, o caos veio. O resultado disso tudo, gente, é que nós não temos alternativa pela democracia representativa de esperar a eleição. Nós temos que começar a trabalhar para convencer os grupos de família, os colegas, os políticos que ainda são gente, de que nós temos que sair para o impeachment. Agora, se você falar assim para mim, é, mas o Pacheco, menos que o Maia, não vai colocar o impeachment. Depende. Depende da situação. Se nós formos para este caos, nós vamos ter que mexer politicamente. Por quê? Porque a doença não é natural. A doença é política. Só tem um jeito de enfrentar a doença, gente. Ponha isso na sua cabeça. Dinheiro na mão do trabalhador e dinheiro na mão dos donos de restaurante e lanchonete e coisas similares. Tem dinheiro? Tem. Onde está o dinheiro? O dinheiro está no banco. Por que que está lá? Porque lá tem 3 trilhões parados para honrar a dívida. Não é pagar a dívida, é honrar. Ou seja, para favorecer o mercado financeiro, para manter o mercado financeiro aquecido, para que o capital cresça e os ricos continuem mais ricos, o dinheiro fica lá parado. E aí vem um carinha chamado Armínio Fraga, que foi economista do Fernando Henrique, para dizer que 80% do orçamento está comprometido com folha de pagamento. É previdência. Não. Não. Esse Armínio Fraga é o maior mentiroso que ele ensina na face da terra, aliás, igual o Fernando Henrique. Esse pessoal do PSDB é amiguinho de quem? Então eu vou pôr a foto aqui para vocês verem quem que é o Armínio Fraga. Está vendo a foto dele com quem que ele está? É com essa gente que ele anda, com o Aécio. Tá? Então esta gente quer o quê? Quer mentir. Eu vou contar uma coisa para vocês. O orçamento brasileiro, ele é em torno de 40%, em torno de 40%, o nosso PIB, ele vai para sustentar a dívida. Não para pagá-la. Mas para ficar ali segurando a possibilidade da dívida vender títulos. E isso porque o mercado financeiro oferece em todos os títulos, o título mais seguro costuma ser o título do governo. Então para existir o mercado financeiro, e para o mercado financeiro não fazer absolutamente nada pela produção, porque isso é dinheiro só gerando dinheiro, não é dinheiro que vai para a produção, nós ficamos com essa dívida e não podemos fazer nada. Ficar tudo parado enquanto vai morrendo gente. Mas, eu vou contar uma coisa para você. Agora sim você vai ficar bravo. Nem precisava lançar a mão desse dinheiro. Por quê? Porque o próprio dinheiro do Ministério da Saúde não está sendo gasto. O Bolsonaro mentiu. Ele foi para a rede dizer que ele mandou o dinheiro. só que o dinheiro que ele mandou para os governadores, se você for ver, é o dinheiro de todo o conjunto. E não o dinheiro da saúde. O dinheiro da saúde foi mostrado pelos jornais da semana passada, não foi gasto. Ele segura o dinheiro da saúde. Ele mirra o dinheiro da saúde. E o Pazuello fica quieto como testa de ferro. E todo mundo sabe que ele vem demorando para comprar a vacina. Todo mundo sabe que ele não quer comprar a vacina. Todo mundo sabe que ele, pessoalmente, ainda está insistindo na cloroquina porque ele ainda não pagou toda a dívida de campanha. E todos nós sabemos que se nós formos começar a cair na rua e começar a dar o caos, a saída não vai ser vacina. A saída não vai ser médico. Aliás, eu preciso telefonar lá para algumas faculdades de medicina, porque tem gente nas faculdades de medicina que se diz médico, mas não percebeu o perigo ainda do vírus e está trabalhando, está jogando estudante para trabalhar. Está tudo normal para eles. Eles vão se formar médicos. Então essa gente também assassina igual. É tudo gente sem cabeça, que é bolsonarista. Então vai ficando mais sem cabeça ainda porque acha que é negacionista. Não sei se vocês não são negacionistas, vocês são corruptos. Corruptos. Estão favorecendo a corrupção do Bolsonaro. Ele está enriquecendo o pagador dele com a morte da população. Os bolsonaristas têm ideologia reacionária e conservadora. O Bolsonaro mostra que ele não tem ideologia nenhuma. Ele está usando da ideologia negacionista. Ele está usando da ignorância para roubar, para pagar a dívida de campanha, para ficar no poder. Enquanto isso, nós podemos entrar num caos desesperado. E o caos só tem uma única saída. E ela não é da ordem dos médicos. Ela não é da ordem dos hospitais. Ela não é da ordem das pessoas técnicas. A saída é uma saída biopolítica, porque a entrada foi biopolítica. O vírus funciona na base da política. Por quê? Porque ele ataca através de duas medidas sociais e políticas. Qual? Ele ataca a população aglomerada. Então você tem que fazer a distância social. Para fazer a distância social, só tem um jeito. Só tem um jeito. E não é a pessoa ficando em casa. É a pessoa tendo dinheiro para poder não ir no serviço. Este é o problema. Não se quer dar 800 reais. Não se quer dar 600. Não se quer nem dar o 250, porque fala 250, mas também não dá. Então vocês vejam a miséria com que é tratada a população, enquanto o seu Bolsonaro vai jantar a sua leitoa. Enquanto cada café da manhã do Guedes custa 600 reais. Enquanto uma ida das várias personalidades da República no final de semana no seu iate, sai às vezes em 15, 20 mil reais para três pessoas. É isso que nós estamos vivendo. E agora vem o pior. Agora vem o pior. É porque também o pouco dinheiro que o mercado financeiro pode jogar na produção vai parar. Por que que vai parar? Porque o nosso querido, querido mesmo de verdade, Biden, nos Estados Unidos, não é esta besta. O Biden meteu um pacote para recuperar a economia americana. Jogou dinheiro na praça e está fazendo as propostas de desenvolvimento. Resultado, os prognósticos da economia americana é de uma violenta recuperação do emprego rapidamente. Segundo, de um novo consumo americano de produtos chineses e mundiais. Terceiro, uma garantia do governo americano de que ele controla a inflação. Com estes três itens, o que aconteceu? Adivinha? O mundo todo, de novo, disse A América é a grande potência do mundo. Babacas! Babacas! É, estou falando babaca para aqueles que falam Os Estados Unidos, a China agora é a maior potência do mundo. Não, não é o idiota. Porque todo mundo está correndo de novo para comprar dólar. E comprar títulos do tesouro americano. Então, o dólar subiu. E o dólar subindo, nós importamos muita coisa. Até para exportar, nós importamos. Por exemplo, para consumir a nossa gasolina, a gente importa óleo para refinar a nossa gasolina. O dólar sobe, os preços aqui sobem, dá inflação. Mas também dá o quê? O mercado financeiro nosso está com juros baixos. Então, todo mundo sai daqui para pegar o dólar. Não é mais interessante ficar. Então, sabe o que vai acontecer? O mercado financeiro vai elevar a Selic. E aí, não sobra dinheiro mesmo para investir na produção. Vai haver falta de crédito. Então, veja só. Falta de crédito, inflação, dólar alto e Bolsonaro na cloroquina. E o povo morrendo na rua sem auxílio emergencial. E ele xingando a gente. Porque ele acha que ele está blindado pelo centrão e não sai o impeachment. Aí, todo mundo vai nos líderes, né? Ei, líderes da oposição. Vamos fazer alguma coisa? Aí, o Lula fala assim. Ai, mas sabe o que é? A Janja, hoje, ela fez um pernil. Sabe? Então, ai, agora eu estou na dupla. Aí, você vai no Ciro, ele está lá. Sério, ninguém sabe o que ele está fazendo. A última vez que eu vi, ele estava fazendo cuscuz. Você vai no Boulos, ninguém sabe o que ele pensa, porque ele não pensa. Então, isso faz o quê? Nós vamos ter que tomar as frentes da... Nós vamos ter que... Ontem eu estava conversando com a Maria Lúcia Fatorelli à noite. Falei, Maria Lúcia, talvez essa seja a grande oportunidade do Brasil. Talvez o Brasil órfão consiga tirar a fralda e sair da democracia representativa para uma democracia participativa. Ela falou para mim, falou assim, Paulo, a gente não tem democracia no Brasil, porque se a gente for ver, a única democracia que nos vale a pena é a participativa. Até ela me passou um artigo do Fábio Konder Comparato sobre isso, né? Nós vamos ter que pegar o touro na unha. Nós vamos ter que ser os líderes de nós mesmos. E aí, entra a questão dos grupos de família. É ali que você tem que entrar e convencer as pessoas de que nós temos esses problemas. Você tem que passar o vídeo, mas tem que explicar, conversar. E dizer claramente para elas, ó, esse professor, esse canal, eu, nós não estamos lutando por candidatos, nem por política representativa. Nós estamos lutando para a gente ir para a rua, para afastar esse presidente. E a gente poder ter um Ministério da Saúde que comece a tomar medidas, para a gente poder ter o auxílio emergencial, para a gente poder ter os governadores atuando. Hoje, aqui em São Paulo, se acordou de manhã, todo mundo desesperado por conta de que vai vir o lockdown e não podendo ir trabalhar. No último dia, para você pegar as coisas, não pode ir trabalhar. Por quê? Porque os caras da direita travaram o trânsito fazendo um protesto contra o Dória. Quando, na verdade, o governo e os prefeitos estão fazendo o que pode para segurar o problema. Porque senão vai morrer mais gente. Só que sem o auxílio emergencial, o trabalhador não pode ficar em casa. Mas o auxílio emergencial de 250 é o caso, né, difícil. Entenderam, gente? Então vamos para o trabalho hoje. Qual o trabalho nosso hoje, gente? É começar aí nos grupos de família e convencer as pessoas de que elas precisam gritar, elas precisam falar, elas precisam mudar de opinião. E elas precisam expressar essa opinião para os outros e convencer, e conversar. E dizer, esse presidente não dá mais. Falar, mas o Mourão não tem, é qualquer coisa que se ponha no lugar dele. Se você botar hoje, né, o Daciolo pintado de rosa com bolinhas amarelas, eu garanto para você que ele faz o Ministério da Saúde funcionar. Porque ninguém, ninguém no mundo tem dívida de campanha para pagar veneno. Por mais, né, Bolsonaro não é louco, gente. Bolsonaro é tosco, ele é populista, mas ele, antes de tudo, ele é cruel e bandido. Bolsonaro, se nós tivéssemos a pena de morte, teria que ser enforcado em praça pública. Mas não assim, pá, caiu, morreu. Não, não, deixar pendurado, girando. Mas como nós não somos igual a ele, nós não temos a pena de morte e nós vamos pôr ele só na cadeia. Ele e os filhos dele. Para não ficar muito pesado o vídeo, eu vou contar uma do Zé Simão de ontem. É que o Flávio comprou aquela mansão porque ele está esperando ser preso, né? E logo depois o Gilmar Mendes vai acabar fazendo com que ele tenha prisão domiciliar. Então, um ano naquela mansão, muita gente vai querer essa prisão domiciliar para ela. Piada ruim, né? É, toda piada fica ruim quando a gente está nessa situação. Mas nós vamos sair dela. E nós vamos sair dela desse jeito que eu estou falando para você. Porque se a gente faz esse movimento, não é só a direita que a gente atinge. A gente atinge também esses políticos para ver se a Janja vai deixar o Lula fazer alguma coisa. Mobilizar o partido. Porque dado que ele manda no partido, dado que o partido não vale mais nada, só ele manda, então ele que mande, né? Ou então vai embora também. Pega a mala e vai embora também, né? Seu saco, ficou preso um tempão lá porque quis, né? Porque ele acabou criando a situação da prisão dele e quando sai, não vira nada e só atrapalha o Haddad. Que estava falando impeachment e ele vai lá falar que não dá tempo. Estou por aqui desses caras, tá? Estou por aqui, estou por aqui. Estou desde 1980 que essa gente de esquerda, e sem falar os identitários que vão na faculdade ficar falando Ah, racismo, feminismo, bondismo, que é outra gente que merece tapa na boca também. Porque só cria problema, só cria problema. Não dá uma solução para o Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Não dá uma solução para o Brasil.